Professor Muniz, tem uma pergunta também do Norte. Hoje nós estamos sendo observadíssimos no Norte do país. A Hélida Aragão, de São Luís do Maranhão, ela pergunta a você, a exigência de um profissional multimídia nas redações não contribui com a superficialidade da informação? Quer dizer, é o profissional que tem que fazer uma matéria para o rádio, logo em seguida ele faz um negócio para a televisão, depois ele faz um flash para a internet. Hoje virou quase uma obrigação que você tem nas redações. Em primeiro lugar, eu acho que essas novas tecnologias da comunicação, que parecem que é um liberal sujeito para pensar mais, viram ao contrário, fizeram jornalistas trabalhar mais. Escravizaram. Escravizaram mais. Por outro lado, você passa de um suporte, de um tipo de escrita para outro, quer dizer, o audiovisual, depois é a imagem e o jornal. Isso é o que os teóricos da leitura chamam de leitura extensiva. Diferente da leitura intensiva, que é a leitura do livro, que é vertical em profundidade. Eu acho que sim. Eu acho que isso é, esse novo tipo de trabalho de leitura, é a superfície rasa das lagoas, onde às vezes você não consegue atravessar, afunda. O que afunda aí, eu acho que é o fato. É o fato. Nós ficamos com a superfície rasa do fato. É o factóide, né? Isso é o factóide. O que é curioso é que essa... Eu tenho a impressão que eu li, quando eu descobri essa palavra no Norman Mailer, isso foi dos anos 70, quer dizer, já era um fenômeno. O factóide já era um fenômeno, não tinha internet, mal tinha televisão, não é? Quer dizer, é uma coisa que existe. Agora, diga. Não, eu acho que, na verdade, esse documentário, levantou uma questão essencial para mim. Eu nem vi o filme, mas para a mídia hoje, para a questão de jornalismo, porque essa questão da credibilidade, essa questão da referência, é essencial. Eu queria dar os parabéns ao Kalfan, que, aliás, é um nome que, em alemão, Itz, quer dizer, comprador. 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 Eu acho que ele comprou uma boa briga. Não, mas ele não ficará marginalizado por isso, eu espero, não é? Porque, em geral, aqueles que põem o dedo na ferida da... Nas feridas da imprensa, esses ficam marcados para sempre. Mas, diga uma coisa, Marcos Almeida, dá para começar a tomar algumas providências, apertar algumas cravelhas para que esse processo possa ser... É um trabalho diário, né? É um trabalho de catequese que a gente faz na redação, de alertar para isso que ocorreu. Ainda bem que aconteceu em São Paulo, senão seria bem capaz de eu cair numa armadilha dessa, por circunstância, mas tem que ser, tem que ser um trabalho diário de quase uma faculdade, de alertar não só a garotada, como os próprios jornalistas jovens também a não cair numa armadilha dessa. Ricardo, estamos chegando aqui ao fim do programa e você, como protagonista, quer dizer, o seu produto é o protagonista desse programa, eu queria que você contasse alguma coisa, dissesse alguma coisa, brevemente, temos pouco tempo, sobre isso, sobre o que se pode fazer para corrigir essas distorções, essas deformações, que pegam a última profissão romântica que restou, que é o jornalismo. A partir da industrialização do jornalismo, nós não temos mais essa coisa do amor, porque o que acontece com o seu filme é que é fruto, essa informação é fruto do desamor, pega qualquer coisa, enfia e manda. Eu queria que você comentasse isso. Diniz, eu agradeço a pergunta, porque acho que a minha resposta, essa angústia que eu tinha, que você acabou de falar, foi fazer o filme. Eu acredito também que a gente, falando dos meios, também são as novas tecnologias que permitem que um documentário como esse seja feito num projeto sem orçamento, que conquista parcerias com produtoras, enfim, eu acho que muito de boas reportagens hoje estão sendo feitas por meio do documentário e o documentário, e a gente está cada vez no momento em que o conteúdo independente entra nos canais, então eu acredito, tenho a dizer para as pessoas que querem fazer jornalismo e que ainda tem essa vontade romântica, enfim, essa necessidade de se expressar, contar uma história, ter esse romantismo, eu acho que ele está aí para a gente construir ele, descobrir, eu sou muito satisfeito de ter feito o filme, desde que eu fiz o filme ele só me trouxe coisas boas, acredito nisso. Ricardo, eu tenho que interromper você, eu tenho que interromper você, porque nós estamos em cima da hora, quero agradecer a participação do Ricardo Kaufmann, do jornalista Marcos Almeida, do professor Muniz Sodré, e aproveito para lembrar que o Observatório da Imprensa foi criado justamente para incentivar o ceticismo. O nosso mote, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito, é uma convocação para estabelecer a dúvida. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.